Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar a vocês. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, extremamente de graça, é só você ir lá, Diego Leonardo Gonçalves. Cara, eu vi muito atentamente o jogo Curitiba e Fluminense para analisar se o Curitiba ia sentir falta do Alec Mangra, e não sentiu, né? Os jogadores conseguiram ter um bom desempenho ofensivo, isso liga um sinal de alerta para o Botafogo, e eles não sentiram a falta do seu principal jogador, que foi envolvido nessa situação de esquema de resultados. Foi afastado, teve o áudio aí vazado, todo mundo conseguiu ouvir ele dizendo que recebeu sim o dinheiro, que o cara não tinha pago e tal, então deve receber uma punição bem grave, e o Curitiba não vai contar com esse jogador. E esse jogo contra o Botafogo é super importante para o Botafogo vencer, o Botafogo tem que botar na cabeça, vencer todos os jogos em casa. É difícil? É difícil você fazer 100% dentro de casa. Mas contra os adversários que você está na parte de baixo da tabela, você tem que tentar mais ainda, porque se você empata com o Grêmio, com o Flamengo, com o Palmeiras, você deixa eles lá embaixo e eles não somam. Como você perde pontos, até bater na madeira aqui, para times da zona do rebaixamento, esses outros times que estão ali na disputa com o Botafogo podem aproveitar. Então amanhã, domingo é um jogo extremamente importante para o Botafogo se consolidar na liderança do campeonato. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.